Beleza pessoal, bem-vindos aí ao penúltimo vídeo, quer dizer, eu acho que vai ser o penúltimo vídeo de Batman Arkham Origins Vocês viram ali a quantidade de inimigos? Por que o jogo ficou focando aqui? Não tem nada! Então só serviu pra uma coisa, mostrar a verdadeira quantidade, 20 inimigos Acho que essa é a parte onde enfrentaremos mais inimigos de uma vez só Temos uma pequena vantagem que nessa porta aqui, se eu der um passo, eu vou acionar o gatilho e vai vir todo mundo pra cima da gente Mas enquanto você não passa, você consegue fazer isso, né? Você consegue fazer com que eles não consigam se mexer Vocês vão assassinar como se eles não são capazes de me enfrentarem se eu não acionar o gatilho de área, né? Dá pra fazer graça, dá pra nocautear, mas, quer dizer, será que dá pra nocautear? Prender eu sei que dá, mas acho que assim que eu entrar, ou seja, quando eles focarem É, acho que vai servir pra alguma coisa, então já fica a dica aí Antes do gatilho dá pra conseguir acertar e nenhuma outra parte do game dava pra fazer isso, né? Porque quando você tá na mesma área, próximo desse jeito O que acontece é que vem todo mundo pra cima e você nunca Pelo menos nessas partes mais fechadas, não tô me referindo nas partes da cidade, né? Que na parte da cidade você pode tá longe, você joga granada, você consegue fazer uma graça, né? Mas quando você tá dentro de algum local, como por exemplo esse daqui Eu acho que é a única vez mesmo que você vai conseguir, não só no Orange, mas no Asylum e no City O jogo foi pensado de uma forma que você não tenha privilégios, né? Por exemplo, você pode ficar no lugar, nocauteando todo mundo E eu tô me referindo pra avançar no objetivo, tá? Na cidade, você nocautear os thugs é contextual Você faz ou não, é tudo pra ganhar XP ou por side missions Então nessa parte aqui, pra você avançar na história, você precisaria nocautear todo mundo O jogo sempre tem alguma trava e não sei porque que tava bugado ali Outra coisa, eu recebi uma IP, uma IP, ó, uma MP Galera, eu tô jogando muito League of Legends, tá? Depois eu vou comentar sobre isso, se eu me lembrar Recebi uma MP de um cara que tá jogando aí o Betts E especificamente naquela parte onde ele tá chegando no hotel Que tem aquela faixa vermelha, né? Escrito Ho Ho Ele falou que caiu, ele consegue acessar um gárgula E ele não consegue voltar lá pra cima e é como se o jogo tivesse travado Galera, a pior coisa E o pior que eu acho que vai ser uma notícia ruim pra essa pessoa É que de vez em quando o jogo bug, você tem que começar o jogo de novo Não tem como, por exemplo, você recomeçar o capítulo Mas eu tenho uma dica, tenta entrar no mapa E fazer o Fast Travel Quando você escolhe algum dos pontos de viagem Que você, nessa altura do campeonato, ele falou que já tinha Já tava chegando no Bane Ele já deve ter neutralizado umas duas ou três torres Tenta usar o Fast Travel pra uma dessas torres E se você não conseguir, eu sinto muito Mas você vai ter que reiniciar a gameplay Então, na próxima vez, toma bastante cuidado pra não cair E não é só nessa parte não, galera Vocês não tem noção da quantidade de local que se você cair O jogo trava, você não consegue avançar Por causa dos checkpoints Imagina, você caiu no local, você não vai conseguir voltar mais Mas assim que você cai, o jogo coloca aquilo ali como save point Então mesmo que você reinicie Sei lá, cara Mesmo que você invente alguma coisa O jogo sempre vai voltar daquela parte A não ser que você recomece Ou então que você faça backup do save game No PS3 é moleza No Xbox eu não sei como é que funciona Não sei nem se tem como Mas imagina, eu que tô gravando Tô bem no finalzinho da história Se acontece alguma coisa que me bloqueia Tem que começar tudo de novo E aí chega a ser sacanagem Acho que se acontece isso Eu mostro pra vocês e vídeo E não continuo Mas galera, eu vou gravar mais não Eu gravei não sei quantas horas Aí, o jogo ficou de sacanagem Travou a porra toda Então agora já era Teve um comentário interessante Mas eu já tinha até comentado Que eu pensava em fazer isso Vamos ver se amanhã Ou hoje, né Esse vídeo vai ao ar na segunda Eu gravo um vídeo Só pra explicar pra vocês O que eu queria fazer Se... Mano, eu tenho que escapar aqui Senão eu vou morrer Deu tempo Foi bem na cagada Mas deu tempo É... Eu tava pensando em fazer Uma agenda, né Por dias Por exemplo Pô galera, de segunda Nós teremos GTA Terça para Sight Reve Quarta eu vou gravar O No More Ruim Hell Enfim Só tô dando exemplos Eu pensei em fazer isso Se eu continuar Gravando, né Porque eu tenho muita gente Que sabe que eu tenho Uma ideia de Sei lá, cara Eu meio que cansei um pouco De YouTube Tava pensando em parar de gravar Não sei se isso vai acontecer Em todo caso Será feito Um vídeo Pra explicar Qualquer coisa Que eu tenho em mente Que já era pra ter mandado Já, cara E aí eu posso me focar Pô, tô terminando o Betis No máximo mais Ó, esse mais um vídeo Acho que Acabou Então no máximo mais dois Esse mais dois Mas no máximo mesmo Pra conseguir já Mais espaço Pro Assassin's Creed Como é um jogo Que tem bastante detalhe Eu quero fazer uma coisa Legal É engraçado Que teve slow motion Ali como se fosse O último inimigo Vocês estão vendo Que a nossa barra de HP Sumiu Pelo menos o Betis Ele não mudou Da forma de luta Ele continua Nessa posição de luta Se não Aí sim Estaríamos lascados Se você estivesse Perguntando também Por que eu tô segurando Tanto a luta Chega Vai Pô, mas no último vídeo Foi impagável O Coringa cantando Cadê meu morceguinho Aquilo lá foi foda Cara Eu me divirto Tanto no Asylum Como no O Ciri Eu joguei pouco O Asylum Eu joguei bastante Me divertia muito Me diverti muito No Origins E no Batman Robin Que eu falei Lá no Play 1 Os inimigos Eram o Mr. Freeze E depois a Eva Venenosa Era Venenosa Sempre me confundo O objetivo é pra cá Pra nossa esquerda Deixa eu só mostrar Pra vocês aqui O fundo Não tem nada Mas é só mostrar Pro mostrar Pro mostrar Então aquilo lá Eu só mostraria Eu só traria Mas acho que depois No Parasite Eve Já que é um jogo De Play 1 também Talvez se eu me organizar Dessa forma Pô, sexta tem um jogo De Play 1 No caso agora É Parasite Eve Depois tá o game Acho que ficaria até Mais legal Não sei, cara Vamos ver Vou postar o vídeo E vou perguntar A opinião do pessoal Conforme for Eu vejo o que eu faço Melhor do que Eu ficar inventando Uma coisa ou outra Acho que agora Nós teremos Uma cinemática Não, não Depois dessa luta Aqui Se você se perguntou Por que eu não avancei Entrei na porta De uma vez É porque tinha Um diálogo Do Coringa Não queria interromper A legenda Porque não dava Pra ouvir muito bem Tava meio distante O áudio Eu falei em cima Pra caralho Ok, é só Vocês viram A altura Que o maluco Foi parar ali agora Que foda Então como o feedback Do Betis Foi extremamente baixo Aqueles meus Planos de trazer Todos Eu vou deixar de lado Mesmo E vou me focar Em outras coisas Se bem que agora A coisa vai ficar Extremamente complicada Por causa Do seguinte motivo O pessoal Agora começa A postar Gameplay Dos novos consoles E mesmo Eu tô tentando Pensar positivo Por exemplo Pô Sai tal game Eu sei que vai sair Pro PC Quer dizer Tirando os exclusivos Ah, eles vão sair Pro PC Vão sair pro PS3 Mas Meu PC já não é Um PC que roda Tudo no Ultra Digamos assim E Não me agrada Jogar Sacrificar a qualidade Só pra poder gravar Pô Pra eu conseguir gravar Eu tenho que colocar Tudo no mínimo Então O PS3 Tem sido o salvador Já que o meu PC Tá começando a abrir o bico Aí eu penso Pô Será que todos os games Eles vão ser lançados Pra PS3 Porque eu tenho certeza Que vai ter um monte de game Que vai ser lançado Apenas pros novos Que é pra atrair Pô No último hit Que é pra atrair Né Pô Se não comprar o PS4 Ou o Xbox One Você não vai jogar esse game Tenho certeza Que vai ter um monte de game Que vai acontecer isso Então Além de tudo Além do Do feedback Tá baixo Eu vou perder Muito público Pra quem Postar vídeo Da nova geração Quem já tiver O Xbox One Quem já tiver O PS4 Mais provável O Xbox One Que tá mais acessível Se bem que eu já disse Que o PS4 Você consegue Por 2.500 Aqui no Brasil Entrega imediata Só pesquisar um pouquinho Não vou falar nome de loja Porque como sempre Eu não tô ganhando nada Se vocês não nocautearem O Betis Eu vou passar de vocês Igual bosta Eu não vou nem ver De onde o tiro veio O maluco chato O cara é aqui Porra Betis Tem hora que o Betis Também me lasca Chega Acerta o cacete do maluco Aí cara Não vai dar Acho que não vai Deixa eu ver Vou nocautear esse aqui E aproveitar que ele tá confuso Acho que todas as vezes Que tinha um cara gigante desse Eu sempre deixei ele confuso Pra fazer com que ele nocauteasse o resto É sempre mais engraçado 15 hits na faixa Agora nós teremos uma cinemática Quer dizer Todas as cinemáticas desse game Desse game aqui Eu achei épica Então Teremos mais uma épica Tem um ponto de melhoria Aqui eu já concluí Acho que eu vou comprar Alguma coisa relacionada Com a granada de cola Sensor de proximidade Se eu não me engano L2 Se eu não me engano não L2 e R1 Deixa eu até mostrar pra vocês Já que é infinito Na hora que alguém se aproxima A granada explode É a mesma coisa Do que eu tenho feito Todas essas vezes Só que ao invés de eu Ter que mirar Eu jogo no local Onde eu acho que eles iriam passar Teremos uma cinemática E recomendo que preste atenção Muito bem feita também Vocês vão prestar atenção Eu... Eu entendo você Você teve a chance De me deixar morrer E não aproveitou Aposto que se arrependeu Eu matei Um monte de gente Eu apavorei a cidade Derrotei a polícia E não é nem hora De abrir os presentes ainda Calados! Vamos com isso Tá legal, tá legal Bom, o que nosso amigo Bem tem na mão É um monitor cardíaco Assim que ele colocar o monitor Cada batida de seu coraçãozinho Vai carregar a bateria Desta cadeira elétrica E quando estiver carregada Totalmente Então ou você mata o bem Não Não vou matá-lo Sim, vai Você vai lutar comigo Dando o máximo Se não vai morrer Alguém Vai morrer Você, eu ou o palhaço A questão é Qual de nós Está em suas mãos O homem de compaixão Estaria ficado Chorando a perda Para quem não entendeu Ele falando aquilo ali Do homem de compaixão Que estaria chorando A morte do seu servo A perda do seu servo Ele estava se referindo Ao Alfred Que na mente dele Ele está morto Quer dizer, ele morreu E se não fosse o Bess Ter pego as luvas do choque A luva de choque Do choque Ele realmente estaria Estaria morto Nessa hora Então a primeira parte Já foi Vocês vão ver que o HP dele Não, não foi Eu pensei que ele ia ficar Só naquela merrequinha É que vai ser Uma luta um pouquinho chata Já vocês vão entender Estão em diversos níveis Um monte de cinemática no meio Então eu achei que Não ia tirar muito Mas até que tirou Uma quantidade Legal Já vocês vão entender Por que eu fiquei confuso Com o HP É besteira É besteira Caraca, que merda Apertar X igual um ponto Uma coisa que eu estava pensando aqui Eu não me lembro Se na primeira luta Contra o Bane Se nós já tínhamos acesso A granada de cola Porque agora Eu posso usar a granada de cola No Bane Vem seco não Vem seco não Que é feio Eu posso usar a granada de cola Nele Ele vai ficar imóvel Enquanto ele está imóvel Eu nocauteio todos os Thugs Todos os malandros E depois é só cuidar dele Antes que você pense Que eu fiz alguma merda Isso daqui é contextual Teremos aí uma cinemática Não se mexa Talvez não devessem se mexer Ai meu Deus Cuidado Jim Quando essa cadeira ligar São dois mil volts Você não vai conseguir Você não tem que Jim 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 Senta Jimmy Vamos fritar juntos Como duas batatinhas Depois vou te ressuscitar E te matar de novo Espero que encontre na morte A paz Que você não teve na vida Não estou procurando paz Não sei se é impressão minha Mas nessa parte aqui Eu tenho quase certeza Eu tenho Cuidado com o treino do Bane Como é que você se concentra Com o Coringa de fundo Não tem como Mas nessa parte A luva do choque A luva de choque Tanto faz Ela é Infinita Ai vai ver Eu falo isso Acaba né Acabou a carga Não mas não está nem aparecendo Por isso que eu deduzo Que seja infinita Mas Não vai demorar muito não Para sair dessa parte aqui Agora você Pô O que eu não corri Ao longo de toda a gameplay Com aquele negócio de Pô Eu não imagino o Betis Correndo igual besta Para lá e para cá Tem que correr nessa parte Mas é só para fazer Só para abrir uma Curva maior Só para ter uma segurança Maior para fugir E perder menos HP Se bobear Eu vou matar Todo mundo aqui Não matar não Só uma nocauteadazinha De leve É só para fazer Isso cara Vem para cima Igual besta não Porque vocês vão Todos se lascar Aqui rapaz Após três Três maços De cigarro Que o Bane ganha Porra cara Ainda vai perder O cigarrinho Olha Pô Tem hora que ele vem Do jeito saciado Não vai dar tempo não Cara Essa daí Eu acho que ele pegou Aí 70 Pô Consegui escapar Que beleza Mano Essa Esse Essa jogada Que o Bane Dá é sinistra Tô meio de besta Agora Tá vendo Tá vendo Mano É foda Se você ficar Presto dando atenção Do que o Coringa Tá falando também Aí você se lasca Deve ser de propósito No mínimo Aqui eu Tomei hit Porque eu pulei Na hora errada Chega Podia atordoar Podia Mas dá na mesma As luvas de choque Você sabe que Ela dispensa Algumas outras coisas Cês vão perder Só porque Eu ia dar a dica De como esquivar Eu fui acertado De novo O negócio é você esquivar Na diagonal Quase em direção A ele Por exemplo Aqui Se ele vem pra cima Você esquiva na diagonal Pra esquerda Ou pra direita Mas na direção De onde ele tá vindo Se não Se você esquiva Pra trás Ele acaba te acertando Teremos a cinemática Ele conseguiu O jogo acabou Coringa Solte o capitão Gordon É Solta a arma Aberração E se eu matar você Em vez disso Gordon É Isso é que é Espírito de Natal Bom Eu adoraria Celebrar com vocês Mas tenho Presentes para embrulhar Enfeites para pendurar E uns 15 arranha-céus Para destruir Antes do amanhecer Tchau Graças a Deus Estava com o colete Ele Ele pegou minha arma Gordon Joseph Preciso de ajuda Pra deter o Coringa Nossa ajuda? Você é quem se diz O vigilante? Ou uma morte Já chega pra você hoje? Bane está em parada Cardiopulmonar Tenho poucos minutos Pra ressuscitá-lo Então Você não Não é assim de falsas coisas Agora vá Engraçado O Gordon Deduzindo que você Matou o Bane Quer dizer Você matou o Bane Cara Só que aí nós vamos fazer A mesma coisa Que nós fizemos Com o Alfred E se você for um pouquinho Inteligente Você sabe o que vai dar Nisso daqui Assim que o Que o Bane acordar Pô Você está Spoilando Não estou Spoilando Se você pensar Na hora que esse cara acordar Vai dar uma merda Não me deixa escolha O Fred O Fred Estávлер Estávлер Em Trame Strame Br energias A CIDADE NO BRASIL Alfred, o que sabemos sobre o TN1, composto de um pequeno laboratório de Bane? Vou começar a pesquisar, senhor O TN1 que Bane acabou de injetar Atexirá a potência total em 10 minutos Se não derrotá-lo até lá, o senhor não aguentará os ataques dele É pior que eu acho que aqui ele vai me ver, né? Aquela parte ali que ele usa o gel explosivo no chão Será que só eu pensei? Ele fala assim, pô, na hora que você tá jogando o gel não faz todo esse efeito, né? Vai dar, vai dar Vem em cima da hora, senão não ia dar também não Oh, ele quer mais, ele é guloso Galera, essa parte aqui é um pouquinho maçante Quando não exige muito da habilidade da pessoa, se torna uma coisa um pouquinho maçante Porque só vai levar tempo Em algumas partes ele fica meio berserk, meio nervoso E aí ele vem desabalar da carreira pra cima da gente, nós temos que sumir Vocês viram ali, soltar um project de fumaça Essa aqui é a parte mais segura de todo o local É esse duto de ventilação Você pode, você vem dali, vem pra cá Você pode sair Pode até, acho que já usar pra nocautear Mas você não vai ser besta de ficar parado ali na hora que ele olha Então ele vem, ele olha ali, depois olha aqui, desiste e vai pra lá Vocês vão ver que eu vou acertar ele na maioria das vezes No mesmo local, cara Que vai ser nessa saída daqui Deixa eu só ver se eu vou poder Eu podia puxar essa daqui também Porque agora olha lá, ele começa a destruir os dutos de ventilação Então depois eu não vou poder usar esse daqui Mas vai dar certo Agora ele fica bravo Uma coisa que é foda é que pega um Vai enganar qualquer um fácil Que na hora que você sai dali já aparece lá R2 e X, que é pra você entrar em algum duto do chão Você acha, pô, é melhor o que eu tenho que fazer Quando não é Se você parar Você precisa realmente sumir da frente dele Você não pode ficar próximo Então o único duto de ventilação que você estaria a salvo é esse Quer dizer, só tentei esse também, né E nós temos que conseguir Vocês estão vendo essa parte amarela ali? Que parece ser eletrificada Parece não, que é eletrificada Então nós temos que fazer com que ele caia ali Temos que fazer isso Essa daqui é o terceiro Agora deu Agora é só ficar apertando o quadrado No total serão duas vezes disso daí Vocês estão vendo com o HP dele como é que já tá, né Não, pô, pensei que ia soltar o Project Olha, armou o contra-ataque ali Quase que perdeu a cabeça Literalmente Agora, na hora que ele fica desse jeito Você não tenta nem inventar, cara Ele vai olhar aqui Vai olhar ali E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tenho feito Sabe o que seria mais interessante? Vocês estão vendo aí que o Alfred Inclusive acho que é um áudio em loop infinito Onde o Alfred fala que Não pode deixar o veneno que ele injetou Nesse fluido que ele injetou Fazer o efeito máximo Senão ele vai ser indestrutível Negócio assim Então acho que fica em loop infinito O foda seria se aparecesse, por exemplo Por exemplo, um tempo na tela Pensei que tinha falado errado Mas não falei não Já pensou se aparece 10 minutos? Aí o problema não ia ser os 10 minutos Acho que 10 minutos dá pra você enfrentar ele Conseguir nocautear ele de boa É que quando tem tempo em alguma coisa O povo Será que eu deixo ele me acertar Só pra vocês verem o que acontece? Eu ia tentar entrar no bueiro Mas ia dar na merda mesmo Também vacilei Então o problema é que Quando tem tempo A pessoa começa a ficar afoita Não vai dar tempo de novo, cara Ou vai? Não, não Que isso, Betis? Vai, vai porque ele parou Um pouquinho de sorte também Onde que era o duto, cara? Tô meio perdido aqui Vou tentar entrar Mas acho que ele vai detectar Ó, não consigo avançar Porque ele deu soco em cada um do xalá Me viu? Foi bem na cagada também Não adianta, cara Eu ia tentar dar alguma outra dica diferente Mas na primeira vez eu tentei dessa forma Então eu ia fazer Mas na hora do vídeo Na hora que eu tô gravando Tentar inventar Não é uma boa ideia, não Vocês viram que eu tomei um peteleiro Mais uma vez o Alfred lembrando a gente Que ele vai se tornar imbatível Pô, essa parte aqui Se eles quisessem deixar alguém aflito Tinha que ter um tempo Assim, pô O efeito Do remédio vai ser feito daqui 5 minutos É pra 5 minutos Porra, aí você vai ver gente nervosa, cara Acho que apenas mais duas vezes E já chegamos no limite dele Ele quer mais Ele é muito guloso, cara Acho que agora eu não vou brincar mais não Tá, esse daí não é loop infinito, não Agora temos uma pequena Temos um pequeno atraso Nos nossos planos Tô usando o modo de detetive Pra me guiar onde ele tá Quase que ele me pegou E assim conseguir a movimentação perfeita, né Só que agora eu preciso Desligar o sinal de interferência E esse sinal de interferência aqui Se você não melhorou o anulador É um pouquinho sacana Porque nós temos que usar duas vezes o anulador Vocês já vão entender o porquê Que eu digo que é sacana Imagina Eu fui falar isso Daí eu errei, né, cara Agora não tá focando mais Eu atirei no ferro, eu acho Foi isso mesmo Tinha errado Galera, eu fiz exatamente a mesma coisa duas vezes Eu pensei Pô, tem que avisar o pessoal Que você tem que usar o anulador duas vezes A primeira e a outra E a parte sacana É que se você errar um Você vai ter que esperar o tempo todo Pra usar de novo Mas não A primeira vez Eu errei E vendo agora eu vi o meu erro Que eu disparei O que o anulador dispara O project Que causa interferência Na parede Igual que eu tinha feito agora Então apenas um Beleza, cara Mas se você errar as duas vezes Você vai ter que esperar mesmo Então é só prestar atenção Essa aqui é a penúltima agora Ou é a última Tá, talvez seja a última Que já tem a próxima porta aqui É, acho que é a última Vamos ver se ele vai se comunicar com o Alfred Essa foi muito burra da parte dele Essa foi muito burra da parte dele, né, cara Olha, o Bess tem que pegar Quem desenvolveu Acho que foi ele que desenvolveu Essa armadura, né Porque o cara tem que ganhar um troféu Não morreu nada dessa Você não morre mais, não Temos um pequeno quick time aqui R2 e R2 Não é muito segredo, não Já era, putão Perdeu O que achar O Batman? Mestre Bruce Está me ouvindo? Sim E obrigado pela ajuda com o Batman Acho que dessa vez ele já era mesmo Ele está seguro E parece que o TN1 que o Batman tomou Desou a memória dele Permanentemente Ah Significa que ele não vai mais revelar sua identidade? Parece que sim Bom ouvir isso, senhor E o Coringa? Ainda está solto Mas não por muito tempo Temos o perfil do Bane Atualizado A mensagem do Gordo está se repetindo Se não me engano É sobre o que o Coringa fez com eles Então está aqui a atualização Acho que não tem mais nada para mostrar, né Like, favorito se gostaram do vídeo Se inscrever se não for inscrito Um abraço para todos vocês E já já tem O que será provavelmente a última parte Ah não, não é repetido não Joseph levou um tiro É isso aí pessoal Já já tem continuação Fui